Fala galera, Torda Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Torda News! Então já vai deixando aquele like monstro, também se puder compartilha o vídeo, a gente já já chega no 100k, beleza? E se você não for inscrito, tá esperando o que meu amigo? Se inscreve, que você não vai se arrepender. Então sem mais delongas, bora para as notícias de hoje! E realmente o técnico Tite tá tendo problema com a lateral esquerda da seleção brasileira. Depois de Felipe Luiz ter sido cortado por lesão, agora Alexandro corre risco também rapaziada. Hoje, terça-feira, Alexandro já não participou mais do treino em Moscou, com desconforto muscular na coxa direita. Ele ficou no hotel e a possibilidade de corte não está descartada. E se realmente Alexandro for cortado, o técnico Tite já disse que Jorge, lateral esquerdo do Mônaco, será seu substituto na lateral esquerda da seleção. O Instituto Suíço CIES Football Observatory, Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, ranqueou 50 jogadores das principais ligas europeias que gerariam mais lucro para seus clubes, caso fossem vendidos hoje rapaziada. E eu vou mostrar para vocês aqui os 10 primeiros. Lembrando que foi o Instituto Suíço que fez esse ranking, beleza? Não adianta me xingar aqui embaixo, por favor, hein? Se liga no bagulho. Então, ó, vamos aqui para os 10 primeiros colocados, rapaziada. O Harry Kane seria o primeiro. Ele teve um custo zero, já que foi criado à base do Tottenham, e seria vendido hoje por 198 milhões. Teria um lucro de 198. Segundo seria o Lionel Messi, com custo zero também na compra, já que ele é criado à base do Barcelona, e valor estimado em 197 milhões de euros. Agora não me pergunte por que o Messi vale menos que o Harry Kane, cara. Isso realmente eu não sei. É de acordo aí com o Instituto Suíço, beleza? Agora eu vou falar rapidão aqui, ó, do 3 ao 10. O Dele ali seria o terceiro, com lucro estimado em 171, já que o Tottenham pagou 7 milhões ao MK Dons. Depois vem o Griezmann, Paulo Dybala, Mohamed Salah, Marcos Rashford, Lorenzo Insigne, Robert Lewandowski, e o décimo colocado é o Saul Niggs, do Atlético de Madrid, que teve custo zero e valor estimado de lucro de 101 milhões. Eu vou deixar a imagem na tela aí, se vocês quiserem pode dar um pause para vocês lerem jogador por jogador, beleza? Agora realmente eu não entendi por que o Lionel Messi vale menos do que o Harry Kane. Depois de toda a confusão no clássico contra o Corinthians, agora saiu a punição do goleiro Jailson, rapaziada. O goleiro Jailson vai ficar três jogos fora no Paulistão. Já cumpriu um, devido à suspensão automática, depois de tomar o vermelho contra o Corinthians, e agora vai cumprir mais um no jogo de volta contra o Novo Horizontino, e o primeiro jogo da semifinal do Paulistão. O Cristiano Ronaldo e o Mohamed Salah marcaram quatro gols nesse final de semana em apenas um jogo, rapaziada. E agora eu vou atualizar vocês de quem são os artilheiros dessa temporada no mundo, beleza? O português aí, simplesmente absurdo. Cristiano Ronaldo chegou à marca de 37 gols na temporada e está no ranking de número um. O segundo colocado é o Mohamed Salah, o egípcio, que está simplesmente detonando na equipe do Liverpool, chegou aos seus 36 gols na temporada. O terceiro colocado é o argentino alienígena Lionel Messi, com 35 gols na temporada. O quarto colocado é o Harry Kane, com 35 gols também. E tiro imóvel é o quinto colocado, com 34 gols. O atacante da Lazio que está fazendo gol pra caramba. Lembrando que o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, tem de sete a oito jogos a menos que o Mohamed Salah e também Lionel Messi. O atacante André finalmente desembarcou em Porto Alegre, vai assinar contrato por três anos com a equipe do Grêmio e deve ser apresentado hoje oficialmente como o novo atacante da equipe do Renato Gaúcho. Com a grave lesão do jogador João Paulo da equipe do Botafogo, que aconteceu nesse final de semana com o lance com o jogador Rildo do Vasco, que por sinal foi um absurdo o juiz não expulsar e a federação não dar nenhuma punição pro juiz, cara. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque isso daí já foi falado já bastante pela mídia, beleza? Então a equipe do Botafogo está atrás da contratação de Marquinhos Gabriel, rapaziada. O Botafogo já está no mercado para buscar um nome para suprir a ausência de João Paulo. E o nome favorito é de Marquinhos Gabriel, que atualmente está na equipe do Corinthians. E falando de Corinthians, o zagueiro cria da base, o Pedro Henrique, renovou seu contrato com a equipe Alvinegra. O jogador que está na equipe profissional desde 2014, renovou seu contrato até 2021. Agora vamos falar rapidinho do mercado da bola, beleza, rapaziada? O Borussia, que está aí no mercado, já está atrás do Lautaro Martínez, também está analisando uma promessa portuguesa da equipe do West Ham. De acordo com o jornal The Sun, lá da Inglaterra, a equipe do Borussia Dortmund está tentando contratar a promessa do West Ham. Domingos Kina, o português de apenas 19 anos, que era da categoria sub-19 do time inglês, mas que nessa temporada está ganhando bastante chances na equipe profissional. Depois de eu revelar no mercado da bola que o Manchester United está interessado na contratação do brasileiro William do Chelsea, agora chegou a vez do jornal Dom Balon revelar que a equipe do Manchester United também está interessada na contratação do lateral esquerdo Marcos Alonso. E caso isso realmente se concretize, vai ser uma contratação bem cara para a equipe do Manchester United, visto que uma vez o Chelsea está pedindo 80 milhões de euros, aproximadamente 322 milhões de reais para a contratação. Nesta terça-feira, três seleções lançaram seus uniformes reservas para a Copa do Mundo da Rússia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro foi a seleção da Alemanha, que lançou esse uniforme lindo, verde e maravilhoso, cara. Eu gosto muito dos uniformes da Alemanha, eu sempre acho que eles lançam uniformes bonitos. Segundo foi a seleção da Argentina, que lançou esse uniforme preto, com o craque Messi, obviamente, vestindo ele. E o terceiro é a seleção da Bélgica, que na minha opinião, o uniforme 2 está mais bonito que o 1, rapaziada. O uniforme 2 é esse amarelo que o Batshuayi está usando todo risonho. E o uniforme 1 é esse uniforme que o Lukaku e o Hazard estão usando, que por sinal o Lukaku está olhando para a bunda do Hazard. Nessa foto está bem estranho, hein Lukaku? Está bem estranho. E falando em estranho, esse uniforme 1 da Bélgica eu não gostei, cara. Eu não gostei. Deixa sua opinião aqui embaixo, desses três uniformes, qual que você achou mais bonito? Na minha opinião, é a da Alemanha, beleza? A da Argentina também não gostei muito desse preto aí, eu não achei que ficou legal. Bom, galera, isso foi mais um Todd News. Não esqueça de deixar seu like. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.